Olá meus amores, hoje eu trago uma maquiagem inspiração na que a Alice usou na novela Em Família Ela se casou e foi de dia, então a maquiagem teve uns tons assim de lilás, rosa e um branquinho no canto interno Foi o que eu percebi nas fotos que eu achei na internet E o batom foi num tom de rosa, tá? Eu tô olhando pra cá porque eu tô olhando pra o espelho Mas então, foi um tom de rosa e eu tentei me inspirar ao máximo nas coisas que eu tenho aqui Nas paletinhas que eu tenho aqui e eu espero que vocês gostem Se você quer saber como eu fiz esta maquiagem, é só continuar assistindo esse vídeo e vim comigo Então amores, eu vou estar usando como base de sombra essa daqui, tá? Que é um blush da Maybelline, mas você pode estar usando o junto da NYX ou uma base branca Ou que você tenha, tá? Eu vou usar esse daqui As sombras que eu vou estar usando no canto externo É essa daqui Deixa eu afastar pra não estourar muita luz É essa daqui Vou deixar a lista de tudo lá no blog Então você corre no link aqui abaixo A outra cor que eu vou estar usando É dessa outra paleta Que é um rosinha Um rosinha mais claro E a última que é pra clarear o canto É dessa paleta daqui Sendo que eu vou misturar essas duas aqui Tomara que vocês estejam vendo Então vamos lá Música Vou pegar o marrom dessa paleta daqui com o fundo roxo, com o pincel de esfumar e vou levemente esfumar aqui. Levemente, não vou trazer até aqui, tá? Só na borda mesmo. Movimentos de vai e vem. Com o delineador, eu vou fazer um leve delineado, que não vai ser bem deitadinho, porque vocês vão entender o decorrer do vídeo, tá? É porque eu vou fazer um sombreado aqui embaixo, com o marrom e preto, tá? E vocês vão conferir comigo. Por mais que esse casamento vá acontecer de dia, a personagem de Alice na novela, ela contornou todo o olho e eu acho super lindo e eu não vejo problema algum de você usar. Então, vou fazer isso também, porque não poderia ficar sem fazer isso. Com o lápis preto, eu vou passar tanto na linha d'água como fora. Só que fora eu só vou passar até a metade do olho, tá vendo? Com o pincel chanfrado e com essa sombra preta aqui, eu vou esfumar aqui embaixo, aonde eu passei o lápis. Só até o meio, tá gente? Caso passe da metade da onde você deveria estar fazendo, né? E se esfumar daqui embaixo, você vem com um contonete e vai puxando daqui do canto pra cá, nesse sentido. Então, amores, a minha câmera descarregou, então eu já preparei a pele. Nos olhos eu não mudei mais nada, apenas estava passando o preto aqui embaixo. Agora com vocês eu vou passar a máscara, vou colocar uns cílios portiços aqui no finalzinho. E vou também reaplicar o delineado, caso precise. Então vamos lá? Já coloquei os cílios portiços, agora eu vou passar a máscara. Já reapliquei o iluminador aqui nas maçãs, tá? Nas têmporas. E agora eu vou aplicar o batom. Vou fazer uma misturinha desse rosa daqui. Com esse outro rosa. A personagem estava usando um rosinha e eu vou tentar ao máximo usar também. Então por isso que eu vou misturar essas duas cores, tá? Depois de eu ter aplicado os dois batons, ele ficou nesse tom assim. E eu vou pegar um papel, mas vocês podem estar pegando um lenço. Eu vou usar o papel porque é em mim, mas se fosse em alguém que eu fosse fazer, eu usaria o lenço. Mas eu vou pegar um papel, vou bater assim. Para tirar mais o excesso daquele brilho que dá de um batom cremoso. E ficou mais ou menos assim. E aí eu vou ajeitando, porque eu não quero que fique aquele rosa tão intenso. Mas aí vai de cada um, né? Então, amores, a maquiagem ficou assim. Eu gostei bastante. Foi uma inspiração na maquiagem que a Alice usou na novela Em Família. Então, se é uma inspiração, a gente não usa exatamente todas as cores que ela usou, a mesma marca, os mesmos tons. A gente tenta chegar perto. Mas não é realmente. Então, por isso que é uma inspiração. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei. Se ainda não é inscrito, é só se inscrever. Entra no blog que vai estar lá a lista dos produtinhos que eu usei. Tá bom, meus amores? Espero que tenham gostado de verdade. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.